também. Casa de idosa pode ter sido destruída em incêndio criminoso. Polícia apreende fuzis escondidos em tanque de combustível. Tribunal de Justiça aprova a criação de 10 novos cargos para desembargador. Fiscais vão às ruas para fiscalizar os ovos de chocolate. E ainda, o feriado deve movimentar o setor hoteleiro de Foz, o terceiro maior do Brasil. O RIC Notícias começou. Uma casa foi destruída por um incêndio em Curitiba nesta madrugada. Uma idosa de 64 anos ficou ferida e ela desconfia que teria sido criminoso. Moradores da Vila Formosa, no bairro Novo Mundo, em Curitiba, acordaram assustados nesta madrugada. Uma casa era destruída pelo fogo. O corpo de bombeiros foi chamado e evitou que as chamas atingissem outras residências. A dona da casa ficou ferida. Você vê do lado de fora da casa atingida pelo incêndio uma escada. Lá em frente, outra. Rapidamente, você pensa, foram moradores que colocaram as escadas para ajudar no combate ao fogo. Pois é, mas segundo eles, não foi a população quem colocou as escadas e sim os autores do incêndio, que seria criminoso. Eles querem meu terreno. Eles estão lutando para ver se pega o meu terreno. Ainda de acordo com os moradores, traficantes de drogas que agem na região são os responsáveis pelo incêndio. Eles não foram identificados. A polícia da fronteira foi surpreendida com uma grande apreensão de armamento.